Simbora Mato Grosso, Guinaldino Tecrado ao vivo A gente tá junto Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que seu ex vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que seu ex vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala que você já voltou Porque se não voltava Ruim de terminar e falar mal do outro E se quiser voltar tem que aguentar Jogamento por podia determinar de boa Mas se saiu falando que eu era a pior pessoa no mundo Agora quem com o cara você vai falar que a gente tá junto Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que seu ex vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala pra suas amigas Fala que você já voltou Ou que se não voltou Fala pra suas amigas Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que seu ex vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala que você já voltou Porque se não voltava